Fala rapaziada, vamos de casinha de sapé, música bem simples, a gente vai fazer Mi menor com a sétima e Lá com a sétima Mi menor com a sétima, Lá com a sétima e depois Si, passando na quarta casa A gente vai fazer isso duas vezes, depois tem mais quatro acordes só, que é Ré e Sol, Ré e Sol e depois Dó Senido e Fá Senido, só isso Eu vou tocar e depois eu comento, observe Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim, Mi menor e Lá de novo Jogue suas mãos para o céu, Ré e Sol e agradeça se acaso tiver só, que você gostaria Jogue suas mãos para o céu, Ré e Sol e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você, estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé Si, Ré, Mi, Si, aquele solo Si, Ré, Mi, Si, então só tem isso Não estou disposto, Mi menor com a sétima Aí esquecer Lá com a sétima, Círculo de vez E acho que é tão normal, repete Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Quando você botar o Si, você pode botar o quarto dedo aqui, na primeira corda E oitava casa e depois na sexta casa Assim, ó Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Quem não gosta de mim Jogue suas mãos, você pode fazer isso aí Que é, você bate na quarta corda solta Depois na primeira casa E na segunda casa aqui a nota Mi Ó, tá bom, e depois na de baixo Jogue suas mãos para o céu E agradeça-se a casa ou de Ré Alguém que você sou, Ré Alguém que você sou, Nó sustenido menor Na rua, faça a dita com a sétima Ou senão natural, rua, na fazenda Ou numa casinha de sapé Si, ou numa casinha de sacé Não tem segredo, é bem fácil, bem gostosinha Fácil de cantar E é isso aí, manda ver no treino Vamos juntos, compartilha Manda para o seu amigo Manda para todo mundo E abaixo do vídeo no YouTube Tem os meus links Adquire meu link, me ajude E meu Facebook fica acima Valeu, fica com Deus Você que você Obrigado.